Nasci na vamba azulada e da minha terra sou o peão Estampade de um campeiro que foi criado em galpão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar boi pra papialo nos dias de marcação Gosto de fazer o potro se cortar na minha gilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Uso um tirador de barco arrastando no caminho Uso uma boa faixa larga no peito do melhor pano E o trinta ao correr da terra com o pão dentro do campo Gosto de fazer o potro se cortar na minha gilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Gosto de fazer o sopro do vento me esparramando a melena Gosto de fazer o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Gosto de fazer o sopro do vento me esparramando a melena Gosto de fazer o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena